Salve, salve galera! Beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan E no vídeo de hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo Agora gente, me deu a louca agora, são o que? São 11h25 da noite E eu tô aqui pra gravar vídeo pra vocês Tô um pouco sumido aqui no canal, já acho que porque eu tô focando Ó o cachorro Tô meio sumido aqui no canal porque eu tô focando em outras coisas, galera E infelizmente eu tô sem tempo Cachorro, filha! Aí galera, tô meio sumido, né? Porque eu também, galera, vou montar a minha própria barbearia aqui em Itália Graças a Deus aí eu vou montar a minha barbearia E vou tá trabalhando também como barbeiro, galera Eu já sou barbeiro, como vocês já sabem aqui no canal Quem me acompanha desde o início do canal sabe que eu sou barbeiro E agora eu foquei e graças a Deus eu vou conseguir alugar um espaço pra mim Já comprei minhas coisas, comprei... Comprei as paradas tudinho Que falta só comprar é máquina e cadeira Por isso eu vou pedir ajuda de vocês aqui Se você puder dar uma quantia de R$1, R$2, R$5 Vou tá deixando o Pix aqui pra me ajudar a realizar esse sonho, galera Então se você se admira no meu trabalho e quiser ajudar Sentindo o coração aí que tem que me ajudar Então ajuda nesse Pix aí, beleza, galera? É CPF, tranquilo? Então bora fazer essa hidratação no meu cabelo, né? Vou usar aqui esse shampoo Que na verdade é um gel líquido Mas eu uso ele como se fosse um shampoo Esse aqui, ó, dá seu pau Cachão, cara Galera, aqui é no meio das, galera Os vídeos daqui pra frente vai ser tipo... Eu tô aqui na cara da minha mãe Os vídeos vai ser tipo tudo, entendeu? Como se fosse um vlog, tá ligado? Eita, chão É por isso que às vezes eu não faço vídeo Porque... Mas agora eu vou deixar, galera Porque, mano, o que é importante é o conteúdo, então E eu vou condicionar meu cabelo com isso aqui Que é o shampoo multifuncional Ele serve pra condicionador, pré-shampoo Coache E por aí vai A hidratação que eu vou usar, galera Vai ser essa aqui também da Soapower Que é a máscara anti-ressecamento potente Isso aqui é muito bom pra cabelo crespo, galera O meu cabelo, eu fiz dedo liso Ele tá, galera, sem mentira nenhuma Ele tá com uns 5 dias que eu não lavo ele Eu tava pra um evento Um evento de break Não sei se vocês viram Eu postei até aqui o vídeo no canal Eu tava passando aqui na tela pra vocês Onde eu fiquei em segundo lugar E eu garanti minha vaga pra final paraense em Belém Olha que legal, galera E eu tô conquistando várias coisas Tô conseguindo várias paradas aí Que eu creio que vocês também fazem parte disso Beleza, galera? E a minha barbearia, mano Meu Deus, velho Quando eu montar a minha barbearia, mano Vai ser um sonho, galera Então me ajude a realizar esse sonho Pedindo mais uma vez Se você é novo no canal, se inscreve E é isso Bora pro vídeo Vou começar lavando meu cabelo com isso aqui Aí eu vou dar Começar a lavar meu cabelo Deixa no comentário aí, galera Como é por meio de crescimento que tem o teu cabelo? Vamos botar os conteúdos aí pra botar a nossa conversa O que é que eu pentei gato aqui, ó Eu venho penteando ele Pra tirar ali todos aqueles cabelos mortos E ativar o crescimento capilar, né? Que é muito importante Pra gente pentear o cabelo Meu cabelo tá gato não, galera Ele tem quase Já tem Já tem dez meses, gente Meu cabelo Já o tamanho que tá Olha o tamanhozão, mano Do meu cabelo O tamanho, velho A meta é chegar no ombro, né? E a meta de vocês? Vou falar no aí Pronto, galera O primeiro passo foi esse Onde eu lavo meu cabelo e pentio Olha o tamanho que tá no cabelo Passei um tempinho aqui sem gravar pra vocês, galera Acho que foi uma semana Sem gravar vídeo de cabelo Olha o tamanho que tá, meu cabelo Acho que tá batendo aqui, já Tá bem grátis, galera Então Eu tô bem satisfeito com o tamanho dele já Com dez meses E aí, o que que eu faço agora, galera? Eu vou vir com o shampoo Aí você pode usar o shampoo na sua casa, mesmo Que você tem aí E eu só passo nas raízes Ah, Rafael Eu tenho um cabelo curto Você pode tá passando aí Em todo teu cabelo Porque o cabelo curto Ele não resseca Ele tá bem pertinho da nuca, né? Do couro cabeludo Então Suave Aí eu passo mais uma vez Que eu gosto de deixar Quando eu fico muito tempo Você lavar o cabelo Eu gosto de De dar uma tensão nas raízes Porque a vez fica um pouquinho Daquela Aquela falsa caspa Aquelas cascasinhas Que fica saindo E aí eu gosto de tá tirando bem Elas tem O meu corte que eu corto É um corte de degradê Típico Bem top Tatuagemzinha aqui Como você já viu Do YouTube E galera Eu tô aqui Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês Só que eu já tô pensando Na minha Na minha barbearia, galera Que meu Deus, velho Vai ser um sonho Que vai ser lá Ou lá Na minha barbearia Eu vou tá apostando lá Tá apostando De diferentes cores De cabelo crespo De cabelo 4C De cabelo liso De cabelo ondulado Tem muita coisa boa Por isso que eu tô pedindo Ajuda de vocês, galera Porque As coisas são muito caras Principalmente As cores de barbeiro, né? Só a cadeira Ela tá no valor De R$1.500, galera Só a cadeira de barbeiro Imagina as outras cores Máquina Aí eu vou tá compartilhando Tudo com vocês Essa saga aqui, viu? Eu vou postar isso aqui Também no meu Instagram Pedir a ajuda da galera Pra mandar um pix De R$1, R$2 Por aí vai Então, beleza, galera Passei o shampoo aqui No meu cabelo Só nas raízes E agora eu vou Lavar ele Vou dar uma lavadinha Vocês vão ver Como vai ficar Meu cabelo Se eu tô fazendo o dedo liso Eu tô forte Outra dúvida Que você sempre pergunta Ah, velho Quando tu tá lavando o cabelo Cai cabelo? Gente, cai Aqui, ó Tão vendo aí? Não dá pra ver, né? Mais cai Gente, cai Minha boca Agora, gente Ó Seca bem Teu cabelo aqui Se você tiver cabelo curto Faz assim, ó No meu caso Eu gosto de ficar Pegar aqui E apertar Aqui já vai saindo Ó Pegou Na frente também Ah, Rafael Por que tem que fazer isso? Porque, pessoal Se você passar Com teu cabelo molhado O creme vai só escorrer Agora, se ele tiver Um pouco úmido Tipo seco mesmo O creme consegue Entrar Com mais Perfeição O teu fio Assim hidratando Mais e mais, né? Aí Vem aqui Esse creme, gente Ele é muito grosso Os cremes da Soul Power Dessa linha Cacheado de crespo Eles são bem grossos Então eu não vejo problema Em colocar a mão Agora, se você Pegar um creme de hidratação Que ele é bem fininho Assim, sabe? Emoliente Não pega na mão Pega com Uma coisa de plástico Ou então só derruba Na tampa dele mesmo Aí eu vou espalhando aqui, gente Detalhe Primeiro nas pontas Por que nas pontas, Rafael? Porque as pontas Aqui é a mais importante Quando você finaliza Seu cabelo Você quer que teu cabelo Fique top na ponta, né? Então eu vou primeiro Dando um Todo um acabamento Todo um Aí Nas pontas O cachorro até pra dilatir, ó Dá bem Aí vai passando, gente Gente, cabelo grande Eu sei que vocês aí Que tem cabelo curto aí Dão Caraca, Rafael Teu cabelo tá grandão Eu vejo lá do meu tá assim também Mas, gente Pensa no cabelinho Que dá trabalho, gente É cabelo grande Principalmente Cacheado Tem dia que você Não quer nem fazer nada No teu cabelo Só quer Amarrado Eu Eu tô usando Bastante ele Amarrado Vou estar até deixando A foto aí pra vocês Dele Como eu tô usando agora Porque, tipo Eu finalizo Deixo ele bacaninha Quando é no outro dia Eu só Jogo o negócio aqui Já deixa bacaninha E eu uso uns 3 a 4 dias Daquele jeito lá Tô economizando bastante Aí eu tô tendo Bastante foco aí Nas Olimpíadas Eu danço break Eu sou dancerão de break Profissional da cultura hip hop E aí A gente vai Se especializando Em outras áreas Então, galera Passei aqui, ó Passei aqui Todo o produto Aí eu venho na raiz Fazer isso aqui, ó Meu cabelo Tá precisando Pintar de novo, já Como é que tá Aqui tá bem preto, já Aqui cresceu, galera Quando eu pintei meu cabelo Ele tava todo vermelho Agora, ó Cresceu uns Uns 2 centímetros 3 centímetros, acho E já cresceu Testa Continua crescendo Aí eu faço o quê, galera Já que eu já passei Cor nele todinho Eu faço isso aqui, ó Tô tipo como se Acontece uma Cacheada nele Agora foi o gato, ó Ó, gente, ó Essa dica aqui Pra você que tem Que teu cabelo cresça Pega aqui, ó Ele vai massageando Todo o teu couro cabeludo Por 5 minutos Cachorro Há um tempo, meu amigo Tu é doido, mano Enquanto o teu cabelo Ele vai Os cachorros Querem explicar, né Aí quando, gente? Meu Deus, velho Esse vídeo Eu não sei se vocês Vão gostar desse vídeo, galera Mas espero que vocês gostem Pela dificuldade Mesmo assim Eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês, velho Vocês tão vendo aqui A dificuldade pra gravar, né? E eu não vou editar Muito esse vídeo, não Eu quero deixar ele natural Pra vocês verem Como é que é A minha vida aqui É massageando ali Teu cabelo Esperar 5 minutos Essa máscara Ela age bem Meu cabelo já tá Desmalhado, ó Se eu fizer assim, ó Olha como ele tá Fica Todo o cachorros Aí 5 minutos aí Você Espera mais um pouco E depois vai lavar Lavando ele aqui já, hein O cabelo já tá Desembaraçando Muito fácil Aí eu dou uma secadinha Nele Agora eu vou passar O condicionador O condicionador Eu passo somente Nas pontas E não é muito, não Só pra Fechar As cutículas Parece No cabelo Só assim É que eu faço Rapidão Rapidão Aqui, ó Rapidão Condicionador Rapidão Passa aqui Vai cantar Tchan 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 E já lava Que cheira Que cheira Mãe Me dá minha toalha Aí, mãe Esse aqui é bom Olha, cabelo aqui Cabelo Obrigado Cabelo Ó Galera, voltei aqui com o meu cabelo já lavado Condicionado Hidratado Tudo top E eu vou mostrar pra vocês o resultado Assim que sair da toalha Não finalizei Não fiz nada nele, gente Apenas tá na toalha Eu vou tirar aqui pra vocês verem Como essa hidratação realmente Funciona E ficou muito Ó Balançadinha pro cabelo ficar Ó, gente Olha a leveza Ó, toque Bem leve Meu cabelo não tá finalizado Seco, sem creme nenhum Olha isso Olha a leveza disso aqui Mano Sensacional Eu amei demais, galera Então é isso, família Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Pra ajudar a fortalecer o canal Gente, dá aquela ajudinha lá, gente Fortalecendo aí Pra me montar a minha barbearia E vocês vão saber de tudo, hein Beleza, galera? Tamo junto aí Muito feliz por ter vocês aqui no canal ainda As pessoas que estão comigo aqui no canal São pessoas que Deus vai abençoar muito Tenham certeza disso E eu tô muito feliz, galera Muito feliz mesmo Por cada coisa que tá acontecendo na minha vida Tô aqui hoje, ó Ó o cenário que eu tô gravando Não é aqueles cenários bonitos Que você vê naquelas casas Às vezes a gente tá em outro patamar E às vezes a gente desce Porque a nossa vida é cheia de processos, né? É cheia de realizações Às vezes você tá em cima Às vezes você tá embaixo E a vida é assim E esse é o... Ó, tem um negócio aqui Então é isso, galera Obrigado Tamo junto Falou! Tchau, tchau!